Música Eu herdei muito esse gosto do meu pai que gostava de cantar e gostava de cantador Então eu peguei um pouco disso indiretamente do convívio familiar E vou ter família do agrépio semiárido e tal Música Mas eu não busquei valorizar isso, eu por me identificar muito com isso Em um dado momento eu tive o privilégio de ter uma escola Que é essa escola da Bata Norte, onde eu me dispus a desenvolver do meu jeito Então eu tentei levar ao limite, essa poética, ao meu limite enquanto criador pessoal Música Esse conceito de resgato ele não se encaixa porque a tradição nossa lá nessa região especificamente falando Ela é uma coisa viva atual, ela tem alora com o momento, ela oferece respostas e interpretações do momento atual E as pessoas de todas as gerações estão lá envolvidas com a coisa Música Eu que fui resgatado na verdade porque eu era um cara que eu vim de um ambiente que é de classe média, do Recife Embora tenha toda uma família de origem rural e tenha essa escola também Mas você foi puxado Mas eu como um cara de classe média estava todo protegido do meu universo rock'n'roll urbano, classe média e tal Era um momento onde mais do que nunca o esquema de mainstream gravadora e tal Estava se mostrando falho e limitado E na prática no momento eu não tinha alternativa a não ser empreender sozinho ou com os parceiros que eu podia ter Música Porque na verdade eu fiz um movimento totalmente oposto da lógica Eu estava estabelecido em São Paulo Num momento assim de extrema positividade, de carreira e tal Mas eu tinha essa coisa em aberto comigo mesmo Eu queria fazer esse projeto Muito antes de ir para São Paulo até Música Todos os discos, todos os dois discos são muito específicos assim É um estético da Mata Norte É cirana, é coco, maracatu Estão lá os estilos claros, exatos Eles são como eles são Entendeu? Música Mas no detalhe tem muita elaboração Que na tradição não tem porquê A tradição está preocupada com uma coisa mais pragmática Que eu não tenho o que me preocupar Então o lado mais musical Eu posso explorar muito mais o recurso de gravação A própria banda, tem uma orquestra grande Que na tradição não tem Então tem a mesma música É da minha formação que eu posso colocar Música 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 E que a tradição tem uma questão funcional Uma festa de cirana tem o objetivo de As pessoas se divertirem uma noite Quatro, três, quatro, cinco horas Dançando cirana naquele lugar Com a floresta, quando eu subo no palco Fora de Nazaré já não é mais isso O rico está lá A estética da poesia está lá Da cirana e tal Mas é um show Vira outra coisa Música 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 O saber oral tem um lugar inferior na escala de valor das coisas Então qualquer tentativa de colocar esse saber oral num outro lugar Ele tem que ser entendido assim É etnográfico, é antropológico Música Música E as práticas artistas que estão no maracatu, na cirana e tal São as que eu uso no palco aqui, em qualquer lugar Elas são uma forma de conhecimento Que pode ser atual, que pode ser rico, inteligente Esse é o tipo de conhecimento Aí vem os termos de cultura popular, folclore Que são as palavras de computador no fundo do pessoal Que não tem as armas intelectuais para lutar contra isso Música 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 E dar um formato musical dentro dos técnicos específicos Que são esses ritmos que eu pratico Música 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 Muito obrigado pessoal Até a próxima, vai ser breve Música